Você não foi? Eu não tô muito acostumada a ver o teu vlog. Troca, troca, traz a próxima aproximação. Bem-vindos a mais um vlog, gente. Hoje eu estou com um convidado muito especial, Hamiltonho na área. Hamilton Dias chegou para animar o nosso vlog e para estragar também. O Hamilton é uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço. Que expressão falar isso? Ele tem uma coisa que irrita um pouco. Ele é muito viciado em Snapchat. Ele adora fazer Snapchat. Ele é o rei do Snapchat. Acho legal. E eu tenho um probleminha com o Snapchat. E ele fica tentando me ensinar. Muita gente me pediu para trazer ele aqui para falar sobre Snapchat. Olha aí. Olha que legal ele. Que preguiça. Quando ela começou a fazer Snapchat, era uma coisa meio... Oi, meu nome é Lua. Eu tô aqui agora fazendo o Snap do bolo de padaria que eu achei muito bonito. O que você faz com aquilo? É só falar, cara. Snap versus Instagram. Snap versus Instagram. E eu dizer por que eu prefiro mais o Instagram do que o Snap? Total. Comece você com seus argumentos. O Snap, ele é tipo uma coxinha com catupiry ou requeijão. Pô, ah, quero comer uma parada gostosa. Comi uma coxinha. O Snap é isso, cara. É a coxinha que é desnecessária, mas é necessária na sociedade. Mas eu não como coxinha. Então, é a pipoca. Não. A pipoca não é necessária. A pipoca é necessária. Você tá comendo... Ah, cara, se você não botar sal na pipoca, você tá comendo zopor comestível. Você vê filmes em pipoca, você fica assim com a mão. O que tu não vai fazer? Exatamente, é. É um programa diário que tem gente que faz muito e você assiste. Tem gente que faz 50 minutos. É quase um Game of Thrones dentro do Snapchat. Não compare. Padre Fábio de... Padre Fábio de Mello. Então, é isso. Ele imposta coisas engraçadas. Mas ele não olha pra câmera. A gente também não tava olhando. Mas ele deixa aqui o celular. Tipo, como se ele estivesse falando com alguém. É creepy. É creepy. Ah, eu tô de saco cheio. Dedo. Tô de saco cheio. Dedo. Porque o dedo muda a parada. É, ficou meio... Ficou safado. Por que que ele não gosta de Snap? Ele some em 24 horas. Então, qualquer coisa que você gaste tempo para criar de conteúdo, evapora. Você perde o seu tempo. É o cúmulo da perda de tempo. É que nem conversar com uma pessoa que tem amnésia diária. Como se fosse a primeira vez. Sim. E é lindo. O filme é lindo. É que nem você ter uma conversa com ela sabendo que amanhã ela vai acordar esquecendo essa conversa. E todo dia você tá tendo essa conversa e ninguém lembra. Não é que nem o Instagram que fica o seu histórico. Fica aquele mosaico bonitinho com várias fotinhos. Não, sumiu. Você fez uma selfie nunca mais. Mas às vezes você quer sumir com as coisas. Você pode salvar, cara. Se você quiser salvar, você salva. Tá, mas se eu quiser salvar, eu já faço um vídeo e já ponho direto no Instagram que vai estar lá amanhã. No Instagram. Eu tenho melhores seguidores. Eu descobri como é que põe as carinhas. Isso eu faço de vez em quando. Cachorrinho, você põe a língua para fora para parecer a língua do cachorrinho. Isso até é divertido. Só que, por exemplo, se você posta uma foto no Instagram e você tá sem sinal e ele não posta, ele fica ali esperando para você entrar no Wi-Fi e você postar. O Snap não. Tem dias que ele decide que ele não vai postar. Você fica horas fazendo conteúdo. O conteúdo daquilo não posta, não vai, não vai. Quando você vai ver, evaporou tudo. Eles apagam. Nunca aconteceu com você? Não. Você faz conteúdo de coisas importantes, você posta rápido para você continuar filmando. Você tá cheio de coisas sensacionais para postar, ele evapora. Qual é a sua cara de muito feliz no Instagram? A gente tem o cardápio de cara. É o cardápio. Tem o cardápio platino, que é tipo a galera que você gosta muito que você tira a pose e faz a pose assim, sabe? Tem sempre teu. Tem o biquinho, tem o biquinho. Tem gente que gosta só de postar vídeo de night, tá ligado? Você não entende nada, a música tá estourada numa parada e a pessoa tá aqui assim. O mais engraçado que ver esses vídeos é você ver a pessoa na night fazendo esses vídeos. Exatamente. Que você anda, a pessoa tá assim. Canta, sorry. I'm so sorry. Na 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 na. A pessoa fica sozinha cantando para o celular muito tempo. Eu acho isso sensacional. Vai que ela tá sem sinal, ela perde esse momento. A vida já é chata. E aí você olha para o Snapchat, tem coisas que são engraçadas. Mas e quem faz Snapchat de uma vida chata? É a pessoa chata, mal amada. Precisando de coisa. Então, hora da história é... Estou aqui. Agora eu vou dormir. Quem quer saber a hora que você tá indo dormir? Fica fazendo biquinha, não sei o que. Aí... Meu amigo, ele tem um tupete e ele dá uma apertada assim. O nome dele é Marco Esteves. Pronto, entreguei. A gente tá com a internet para isso. Tem gente que não era nada e hoje em dia é famoso para caramba porque tem. Eu prometo fazer mais snaps de agora em diante. Mas eu ainda vou continuar postando no Instagram. Então me sigam arroba luanberlineblanco porque ainda é a minha rede social preferida. Eu posto também. Às vezes eu posto de gatinho. Ah, ele faz cara de gatinho. Faça cara de gatinho. Não, meu cardápio é tipo... Cara feliz. Cara fofa. Cara tímida. A porra é tímida. É a mesma coisa. Faz a do... Eu tô sobrenome em pé assim. Eu tenho uma boquinha. Eu tenho uma boquinha na testa. Minha testa também ri. Mas o mais importante é vocês lembrarem que a sua vida é boa e você pode ser feliz mesmo sem rede social. Isso tem que ser um plus. Você não pode viver em função disso. Tem que dar uma de tia e dar uma ensinada maior de vida aí. Lição de vida. Ah, isso mesmo. Muito obrigada Milton por ter vindo. De nada, Lua. Galera, obrigado por ter assistido. Quem gostou dá like aqui embaixo. E quem não gostou volta para o próximo vídeo porque eu juro que é mais legal sem o Hamilton. Eu tô fazendo um canal no YouTube que se chama Canal do Amiltinho. Então em breve vai ter vídeos. O link está na descrição embaixo. Não perca. Assista. Deixe os comentários embaixo e se inscreva no canal. Beijo. Tchau. Manda um beijo assim. Beijo. Ah, como é que é? Um, dois, três e beijo. Beijo. Tchau. Dá um tchauzinho. É a minha carinha do Instagram.